Os indicados são Ayla Menezes, Ludmila Anjos e Marielle. E a ganhadora é Marielle. E a ganhadora tem pensamento até hoje. A ira estourada. Ei, Leisinho, vai levar pra casa, hein? O Fred e o Manoel. Corre a pistô, Corre a pistô, Corre a pistô, isso é amor. Corre a pistô. Graças a Deus, Colômba tá ficando. Não tinha pessoa melhor pra entregar esse troféu lá no Cegana, lindo, querido. Ele acompanhou em cima do trio, o Carnaval aqui em Salvador. Viu toda a agitação, todas as emoções, não foi grande. E fez um texto maravilhoso que até hoje, quando eu paro pra ler eu choro. Mas assim, eu queria agradecer de antemão a todos os, a Deus sempre. A minha família que se encontra presente. Aos empresários que acreditaram no nosso trabalho. A Rede Solo. O Grupo Notável. E assim, gente, trata-se de um sonho, né? De uma realização, não só profissional, como pessoal. Eu sou do sul da Bahia, tô morando aqui em Salvador, não tem muito tempo. Então só Deus sabe as renúncias que eu fiz na minha vida pra estar aqui hoje. Queria dedicar também esse prêmio às grandes, também, revelações, né? Revela aqui a Ayla Menezes e a Luiz de Milapá. E as colegas queridas que estão aí nessa renovação toda do Axé. E agradecer de coração aos fãs queridos que estão aí. É tudo isso que eu vou agradecer aos artistas que estão abrindo as portas. A imprensa, toda a imprensa, a revista exclusiva. Eu vou ficar aqui a noite toda agradecendo. Obrigada, meu Deus, por isso. Obrigada a todos vocês. Olá, tá brincando. Foto. A revista não vai caber de tanta força. E deixar claro que eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né? A de todo o suporte. A banda babaca. Obrigada, meu amor.